Três homens foram mortos hoje durante uma operação da polícia civil em dois bairros do subúrbio de Salvador. A ação teve o objetivo de combater grupos de tráfico de drogas que disputam espaços no bairro do Rio Sena. Sete pessoas foram presas. Mais de 300 policiais participaram da operação Licuri na manhã de hoje. Ao menos 30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em bairros do subúrbio da capital baiana. E a atuação de hoje foi concentrada no bairro do Rio Sena. Indivíduos apontados como integrantes desse grupo criminoso responsável pela prática de homicídios e tráfico de drogas na localidade. A polícia conseguiu prender sete pessoas. Outras três, apontadas como líderes do tráfico de drogas, acabaram mortas durante um confronto após resistirem ao cumprimento dos mandados de prisão. Os homens foram identificados como Fagner de Oliveira, conhecido como Sapo, Eric Jefferson Souza, o Mad Max e Antônio Carlos de Oliveira, apelidado de Coquito. De acordo com a polícia, Eric Jefferson era o principal autor e mandante de diversos homicídios nos bairros de Rio Sena e Liberdade. Somente nesta semana ocorreram três grandes operações policiais em Salvador e região metropolitana. Na ação de hoje, a Polícia Civil da Bahia, em conjunto com a de São Paulo, desarticulou uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas e homicídios. Além de descobrir que o grupo criminoso estaria comprando armamentos na fronteira do Brasil com o Paraguai. Hoje foi o dia D da defragração, mas ela tem continuidade a depender da localização dos alvos. Então, quantas etapas forem necessárias para que a gente consiga concluir a localização e a prisão de todos os indivíduos que foram investigados. Coquito era um dos líderes do tráfico no Rio Sena e fazia o gerenciamento das armas para os ataques contra grupos rivais. Já Sapo tinha a função de comercializar drogas e cobrar dívidas de forma violenta. Ainda, segundo a polícia, eles agiam em parceria com criminosos de São Paulo, que também são investigados.